A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat, comentou hoje no Palácio do Planalto a votação da última terça-feira no Congresso Nacional, que manteve vetos feitos pela presidenta Dilma Rousseff, incluindo o projeto de lei do chamado Ato Médico. O resultado foi extremamente positivo para o país, principalmente para o país. Nós não tivemos aprovação de nenhuma matéria que pudesse desequilibrar as contas, aquilo que podia ser aprimorado o FOI, através de uma nova redação, para que não pairasse dúvida a respeito da questão do exercício da profissão de médico e das outras profissões que atuam, correlacionadas na questão da saúde do povo brasileiro. Então, eu acho que o momento está muito positivo. A manutenção dos vetos, dos quatro vetos que foram apreciados, eu acho que mais do que tudo é esta consagração, entende, da busca da harmonia, da busca da conversação, do acordo e principalmente da harmonia entre os poderes.